Eita, o povo cantando da primeira e da última música. Quanto delícia cantar em Goiânia. Cantar em Goiânia, cantar em Trindade. Já foram quantos shows aqui em Trindade? Ah, você vê o quê? É de perder a conta, meu filho. A gente tem uma felicidade muito grande, né? Porque do lado de Goiânia a gente tem aqui a festa com menos. Vem dinheiro no Brasil inteiro, né? De ver e viagem no Brasil.